Bom dia, boa tarde, boa noite. E aí, como vocês estão? Cumprindo as tarefinhas direitinho? Espero que sim, hein? Tem que fazer tudo com capricho, sem preguiça, para a gente poder continuar aprendendo e quando a gente voltar para a escola fica tudo bem, tá bom? Então vamos lá? Eu queria convidar vocês para a gente lembrar algumas musiquinhas que a gente canta lá na nossa sala. Que tal? Dá uma olhadinha aí na telinha, tenho certeza que vocês vão curtir e dançar bastante, ó. Até daqui a pouquinho. Já passou a chuva, o sol já vem surgindo e a Dona Aranha na parede vai subindo. Ah não, como vou subir de novo? Oi It, tudo bem? Qual é o problema? Estou tentando subir pela parede, mas a chuva fica me derrubando. Então vamos tentar um jeito diferente de subir. A Dona Aranha subiu pela parede, veio a chuva forte e a derrubou. Já passou a chuva, o sol já vem surgindo e a Dona Aranha na parede vai subindo. Ah não, os sapatinhos não funcionaram. O que vamos tentar agora? Hum, Balbal lê muitos livros. Ele poderia dar uma ideia. Balbal, por aqui! Você pode nos ajudar? Está bem. Bom, vamos ver. Já tentaram usar um estilingue para subir? Boa ideia! A Dona Aranha subiu pela parede, veio a chuva forte e a derrubou. Já passou a chuva, o sol já vem surgindo e a Dona Aranha continua a subir. Bom, isso não deu certo. Ei pessoal, tudo bem? Estamos tentando ajudar a Itze a chegar ao telhado. Já tentaram subir nessa árvore e pular para o telhado usando sua teia? A Dona Aranha subiu por um galho, veio a chuva forte, mas ela o segurou. Já passou a chuva, o sol já vem surgindo e a Dona Aranha lá no alto já chegou. Obrigada, amigos! A Dona Aranha subiu por um galho, tem 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 um galho. Pau, pau, pau! Borboletinha Tá na cozinha Fazendo chocolate Para a madrinha Poti, poti Perna de pau Olho de vidro E nariz de pica-pau Pau, pau, pau Pau, pau, pau Música E nariz de pica-pau Borboletinha Tá na cozinha Fazendo chocolate Para a maninha Potipotip Perna de pau Olho de vidro E nariz de pica-pau Pau, pau Vamos, amigos? Balançando o corpinho Assim Joelho, joelho, joelho Joelho, joelho, joelho Quadris, quadris, quadris Quadris, quadris, quadris Joelho, joelho, joelho Joelho, joelho, joelho E pé, 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 pé Cintura, cintura, cintura Cintura, cintura, cintura Quadris, quadris, quadris Quadris, quadris, quadris Joelho, joelho, joelho Joelho, joelho, joelho E pé, 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 pé Peitinho, peitinho, peitinho Peitinho, peitinho, peitinho Cintura, cintura, cintura Cintura, cintura, cintura Quadris, quadris, quadris Quadris, quadris, quadris Joelho, joelho, joelho Joelho, joelho, joelho E o pé, 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 pé Pé, 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 pé Ombrinho, ombrinho, ombrinho Ombrinho, ombrinho, ombrinho Peitinho, peitinho, peitinho Peitinho, peitinho, peitinho Cintura, cintura, cintura Cintura, cintura, cintura Quadris, quadris, quadris Quadris, quadris, quadris Joelho, joelho, joelho Joelho, joelho, joelho E o pé, 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 pé Pé, 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 pé Cabeça, cabeça, cabeça Cabeça, cabeça, cabeça Ombrinho, ombrinho, ombrinho Ombrinho, ombrinho, ombrinho Peitinho, peitinho, peitinho Peitinho, peitinho, peitinho E o pé 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 joelho, joelho! Minha boneca de lata Bateu a cabeça no chão Levou quase uma hora Pra fazer a arrumação Desamassaquei pra ficar boa Minha boneca de lata Bateu o pulmão no chão Levou quase duas horas Pra fazer a arrumação Desamassaquei, desamassa ali Pra ficar boa Minha boneca de lata Bateu a barriga no chão Levou mais de três horas Pra fazer a arrumação Desamassaquei, desamassa ali Desamassaquei pra ficar boa Minha boneca de lata Bateu o pulmão no chão Levou quase quatro horas Pra fazer a arrumação Desamassaquei, desamassa ali Desamassa aqui, desamassa ali Pra ficar boa Minha boneca de lata Minha boneca de lata Bateu o joelho no chão Levou quase cinco horas Pra fazer a arrumação Desamassa aqui, desamassa ali Desamassa aqui, desamassa ali Desamassa ali, desamassa aqui E ficou boa Dr. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Só que também teremos o feriado de Páscoa, que é a Sexta-feira Santa. Porém, cada família comemora de um jeito. Tem família que comemora presenteando com chocolates. Tem família que fala sobre o coelhinho. Tem famílias que falam sobre ovos de Páscoa. Tem famílias que se reúnem para almoçar, não comem determinadas coisas. Existem famílias que falam sobre o cordeiro e a cruz e a ressurreição de Cristo. Existem famílias que não comemoram essa data. Cada família tem uma explicação e tem um porquê desse feriado. Então, cada família vai explicar do seu jeitinho como comemora a sua Páscoa. Combinado assim, Ai, tia, mas eu tenho tanta vergonha, eu não quero gravar. Não tem problema. Vai você e a mamãe, vai você e o papai, vai você e a vovó. E grava um vídeo junto com eles. Deixa eles explicarem, então. É bom que eu fico conhecendo um pouquinho mais sobre vocês. E vocês também me contam um pouco de como será o feriado na sua casa. Tá certo? Ó, beijo e a gente vai conversando, tá bom? Fico aguardando o seu vídeo para poder saber um pouquinho mais sobre você. Tá certo? Então, ó, tchau, tchau.